Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço 625 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que temos, indique a uma amiga, um amigo, é canal no YouTube, o Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e usem, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Acabamos de postar, inclusive atrasamos um pouquinho até a live por causa disso, a entrevista com o deputado federal Somaio Moreira, e por que essa entrevista é importante? É o autor da PEC, Proposta de Emenda Constitucional, do semipresidencialismo, então se você quer saber o que é semipresidencialismo, assista a entrevista, o que eu fiz na entrevista, fui fazer uma série de perguntas, no sentido de ficar didático, pedagógico, a exposição, o que é o semipresidencialismo, qual é o papel do presidente da república, eleito ou não diretamente, qual é o papel da Câmara dos Deputados, como é que dissolve o parlamento, a Câmara dos Deputados, entenda-se que a base é a Câmara, o presidente da república pode ser reeleito ou não, muda o sistema de voto, quem é que designa o primeiro-ministro, como é que o programa é aprovado, tudo isso, são perguntas básicas, eu apresentei justamente o autor da PEC, o deputado Samuel Moreira, então se você quer saber o que é semipresidencialismo, assista a entrevista, porque ele é o autor da Proposta de Emenda Constitucional, tá bom? Por isso que eu fiz questão de entrevistá-lo e apresentar para vocês, sempre naquele sentido, como eu digo aqui todo santo dia, e é rigorosamente verdade, no sentido de qualificar a reflexão sobre o Brasil, então tem muita gente que diz que é contra ou é a favor, sem saber o que é contra ou é a favor, então ele explica porque ele é o autor, além disso nós temos as entrevistas que trata de Canudos, com o Fábio Paes, temos com o doutor Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, sobre inclusive toda essa discussão que está tendo esses dias sobre a variante delta, já está na entrevista, assistam, com o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, com o vice-presidente da Câmara dos Deputados Marcelo Ramos, e com o senador Jorge Cajuru, em suma vocês encontram ali já um elenco grande de informações, e já temos amanhã inclusive uma entrevista bombástica, e já temos também entrevista na quarta-feira, então a sequência a semana inteira sempre tem o olhar, que pode ser o ponto de vista jurídico, político, econômico, no sentido sempre que eu insisto de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Lembro também do clube, recordo, o clube de membros, nós criamos o clube, o clube está muito legal, entra ali, clica, pegam todas as informações que tem, mostra os emojis, os selos, o conteúdo exclusivo, no sentido sempre de melhorar, agregando, nós colocamos dois conteúdos exclusivos muito interessantes, e agora tem mais um já feito, já gravado para o próximo final de semana, que é sobre o governo de atacar 50 anos em 5. e na semana posterior vai ter também mais um conteúdo. Então é muito fácil, basta clicar no clube de membros, e lá vocês encontram todas as informações. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, na plataforma de curso www.cursovila.com.br, lá tem todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, História, Política das Constituições Brasileiras, História da Doutora Militar, o que é fascismo, basta, portanto, acessar www.cursovila.com.br. Bem, estou acompanhando, estou vendo toda a repercussão do que está ocorrendo, toda a nossa discussão, por exemplo, tanto a live de ontem como a de anteontem, muita repercussão nas redes, a de anteontem foi com o título, isolado e com medo da prisão, Bolsonaro vai tentar o golpe, e a de ontem, Bolsonaro e a nazista, um encontro de correligionários. Eu, justamente, quero pegar esse gancho e começar justamente por aí. Ou seja, o único presidente da República, chefe de Estado, chefe de governo, que recebeu uma parlamentar do partido nazista alemão foi o Bolsonaro. Ela foi recebida durante uma hora, uma hora, o criminoso Bolsonaro teve tempo de falar com a nazista, uma hora, e alegria com que ele tirou a foto. Vocês viram? Ele no meio, o marido na nazista aqui, a nazista desse lado, e a alegria, sorriso de orelha a orelha. Todos comungam, como ela disse, a nazista, do mesmo ideário. Claro, claro, ele é nazista. E ela é nazista de DNA, porque seu avô foi durante 12 anos, justamente os 12 anos, de totalitarismo nazista, ministro do Hitler. Então, gente boa, foi muito bonito para o Brasil. Vocês imaginam a nossa imagem externa, que já era maravilhosa antes desse encontro, agora com o encontro com a deputada nazista, que ninguém recebe. O presidente da República Federativa do Brasil recebeu. Não satisfeito, antes ela foi recebida pelo astronauta. Assim, o péssimo, o horroroso, o medíocre, ministro da Ciência e Tecnologia. CNP, que está fora do ar, o currículo lá, três dias fora do ar, eu estava tentando entrar em contato com umas pessoas, três dias, três dias, e o astronauta não faz nada. As bolsas cortadas do CNP, Q, CAPS, a tragédia em relação à Ciência e Tecnologia. Para isso, o astronauta não tem tempo. Agora, para receber a nazista, para que receber a nazista, o ministro da Ciência e Tecnologia? A não ser se ela foi levar a matriz dos campos de concentração. Acho que ela foi levar como sugestão, porque é uma nazista, antissemita. Holocausto. Ela foi se encontrar, provavelmente, para levar uma marquete. Não duvido. Com esse governo, eu não duvido nada. E foi recebida pelo Bananinha, o Dudu Bananinha também. Acho que ela está querendo exportar o Holocausto para o Brasil. Eu acho que caiu a ficha agora, espero, da comunidade judaica, e ver como é uma farsa a história da bandeira de Israel. Ele é antissemita, o Bolsonaro. É racista. É nazista. Acho que agora deu para entender. Vejo a entrevista com o professor Germann aqui no meu canal. Uma belíssima entrevista, inclusive se manifestou de forma correta, firme, muito dura, ontem. Vejo aqui no meu canal a entrevista, em que ele explica detalhadamente onde tudo começou, e ele passa pelo clube hebraico, no Rio de Janeiro. Lembra a história das arrobas, do quilombola? Foi lá na hebraica. E a partir dali ele constrói uma análise interessantíssima. Por isso que o nosso canal funciona como uma usina, num processo de conhecimento e de reflexão sobre o Brasil. Assistam, e aí dá para entender o nazista Bolsonaro. Sem exagero, isso que nós estamos falando. E tudo que nós falamos se comprovou. Porque não há ninguém, ninguém recebe essa mulher. Ninguém. É o partido nazista. Veja quem é a história dessa mulher, desse partido, o que eles fizeram. É um negocinho inacreditável. E observe as nossas relações exteriores. Como é que fica? Primeiro, ele se coloca ao lado do local. E certamente, os problemas, o que o governo israelico, que por sinal, tem silêncio em relação a essa questão. Lembra que tempos atrás, ele veio com a história absurda, totalmente desnecessária, de querer transferir a embaixada brasileira, como a todos, quase todos os países, com raríssimos sessões, cabem numa mão, a história em Tel Aviv. Ele queria transferir para Jerusalém. lembra a história? E que isso levaria a um problema gravíssimo de relações diplomáticas com os Estados muçulmanos. Parte deles, inclusive, que são importantes compradores de mercadorias brasileiras, de commodities brasileiras. Importantíssimos. E para quê? Porque ninguém pediu aquilo. Era uma coisa inútil, desnecessária, uma provocação aos Estados muçulmanos. Não estou só falando árabes, porque vocês sabem que o maior Estado muçulmano do mundo não é árabe, é a Indonésia. Bem, e por aí vai. Era um absurdo fazer aquilo. Era uma coisa desnecessária. É colocada pela extrema direita norte-americana. E por um indivíduo que nem vale a pena lembrar, quando precisa, vem ao Brasil. Aí o Estado é bom. O Estado não é bom. O Estado é horroroso. Mas na hora que precisa, vem correndo aqui, fura a fila. Bem, vamos em frente. Aí a questão que se coloca era um absurdo querer transferir a embaixada para Jerusalém. Criou todo aquele problema, no fim não aconteceu nada e tal. Agora, essa questão de estar com essa senhora, eu acho que ela trouxe a maquete de Auschwitz para o Bolsonaro, que deve ter recebido com muito prazer, porque ele é nazista, ele é antissemita. Então, tudo que nós falamos está absolutamente comprovado. Vamos em frente. ele continua fazendo ataques dioturnamente ao sistema eleitoral brasileiro. Continua. E não recebe a resposta não do ministro Barroso, que já o fez diversas vezes de forma muito elegante e dura e sincera, mas com muita elegância e educação. Não fez por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu não entendo e tenho cobrado aqui o ministro Luiz Fux, que deveria dar a resposta devida e não fez até hoje de diversas agressões, agressões, feitas como nunca ocorreu na história do Brasil. Do presidente da República, ministro do Supremo, em especial o ministro Barroso e ao ministro Alexandre Moraes. Também fez ao ministro Fachin, mas especialmente esses dois. Não é possível as sucessivas agressões que ele faz e o ministro Fux não dar a resposta devida. Não deveria sequer se encontrar com ele como fez. E eu fui o primeiro a lembrar isso, que ele não deveria recebê-la, a não ser que ele pedisse desculpas públicas do que ele tinha falado sobre o ministro Luiz Roberto Barroso. E isso acabou não ocorrendo. O Bolsonaro continua na sua. Aproveita, inclusive, desse momento, está em recesso constitucional, semana que vem volta o Congresso Nacional, o recesso constitucional, entenda-se, está na Constituição, só não há o recesso quando há uma convocação extraordinária e quando não é aprovado um aprovado orçamento e tal, algo que já foi resolvido, como vocês já sabem, de forma não muito republicana, também vale registrar. A questão que se coloca agora é Bolsonaro e Centrão. Se fala muito nisso, não porque agora entrou Ciro Nogueira, e agora que o impeachment não sai, porque o Ciro Nogueira vai blindar o Bolsonaro, o Ciro Nogueira é isso. A maior parte das pessoas nem sabe quem é o Ciro Nogueira. E mesmo no parlamento, muitas pessoas sequer o ouviram, porque ele é um parlamentar inexpressivo, inexpressivo. Ele é titular da CPI da Covid e não aparece. E quando apareceu uma vez lá, fazia tempo que ele não ia, ele disse assim, é, eu sou uma pessoa de poucas palavras, não que eu me esqueço, isso foi na última semana antes de encerrar pelo recesso constitucional os trabalhos da CPI nos depoimentos, entenda-se. E aí eu pensei comigo e comentei aqui, não é que ele tem poucas palavras, é que ele não tem o que dizer. Ele não tem o que dizer. E lembrar que há três anos atrás, ele disse que o Bolsonaro era fascista, né, e estava com o PT e fez todas as alianças para sua reeleição como senador. Agora, esqueceu que o Bolsonaro era fascista e olha, entre 18 e agora, o processo foi se aprofundando de totalitarismo, né, e agora como não como candidato, mas como presidente da república, né, então não é que houve uma mudança, pelo contrário, houve um agravamento da sua visão de mundo, mas mesmo assim para o Ciro Nogueira, que é um oportunista com grande parte aí de muitos parlamentares, são oportunistas, o que interessa para ele o seu projeto local, da província, do Piauí, e se locupletar com erário. É isso, se locupletando com erário, mantendo um pé no poder local, a vida segue, e assim, é assim que ele faz. Basta recordar, se vocês puxarem no Google o Ciro Nogueira vão encontrar ações muito pouco republicanas, né, por parte dele. Pode procurar, vocês vão encontrar isso inúmeras, inúmeras. Mas eu não vou nem adentrar nisso num momento, acho que isso não é interessante. O que é mais interessante agora, analiticamente falando, é compreender tudo isso, esse movimento nessa peça, tal, ele tirou da Casa Civil, nesse xadrez político, como alguns gostam de dizer, né, ele tirou da Casa Civil o inexpressível Ramos, capacho, capacho, do Bolsonaro, assim como o Braga Neto, vírgula, o capacho do Bolsonaro, assim como o General Oleno, vírgula, o capacho do Bolsonaro. Engraçado, os generais de quatro estrelas, todos capacho do capitão terrorista, né, mas é capacho, capacho que estava lá e disse que estava saindo porque ele já tinha cumprido a missão. Mentira, mentira. O general Santos Cruz, na última entrevista dada ao canal, assisto, ele é perfeito sobre isso, ele falou, não existe essa história de missão, o cargo é civil, é uma função individual, não é uma função, não é uma determinação do exército, por exemplo, se fosse no caso do exército. Portanto, não há missão. Missão, quando você está, a sua instituição, o exército, ou você está numa guerra, ou você está num conflito, ou você está envolvido num problema institucional, e a sua instituição, lhe dá uma missão. Essa é uma ação de governo, não é uma ação da instituição permanente de estado do exército. Portanto, não há missão nenhuma, mentiroso, capacho. Então, vamos parar, igual, lembra quando o Pazuello falava, eu tenho uma missão, e vem aquele gordinho assim, parecia um personagem desenharimado, o traje, seria como se não fosse o traje? E nós vimos quantas mortes, quase 300 mil mortes durante sua gestão como ministro da Saúde. E o outro, o coronelzinho, Elcio Franco, que aí vai terminar na cadeia, que põe uma caveira aqui, grande coronel, no Ministério da Saúde, mas todos fazendo cara de mal. Como se a gente ficasse com medo de ver esses meliantes. Tivéssemos medo dos meliantes, que eles fizeram com as vacinas, mataram tanta gente, genocidas. E eles vêm e falam, e querem ameaçar os parlamentares. Ou ameaçar a gente. Eu estou morrendo de medo do Elcio. Ele vai para a cadeia, esse criminoso. Como também o Pazuello, o Bolsonaro e toda a caterva, nazi-fascista. A gente não tem medo desse rebotalho, dessa cloaca das forças armadas. O lado podre. É uma fraçãozinha. É verdade. Em termos do conjunto, é uma fração. Mas esse lado podre, isso que eu já cantei a bola, lá atrás tinha falado, que contaminou a visão que o brasileiro tem das forças armadas. Não adianta. Não pensem que com a saída do criminoso Bolsonaro da presidência, que isso vai estar resolvido. Isso vai ser lembrado para todos sempre, como um grande crime cometido pelas forças armadas. Na Argentina, por exemplo, toda a tragédia. E você lê o relatório Nunca Mais, coordenado à comissão pelo grande escritor Ernesto Sábato, você lê tudo aquilo. É impossível lembrar das forças armadas argentinas sem lembrar a ação da ditadura, os desaparecidos, tudo aquilo que eles fizeram, os voos da morte. É impossível, não tem jeito, até o final dos tempos. No nosso caso, que a ditadura agiu em certo momento, de outra parte, mas também teve esses episódios, mas não no mesmo número. Veja lá por que isso. No meu livro Ditadura Brasileira e mesmo no curso que eu discuto, a questão da concepção das forças armadas brasileiras até certo momento da sua história não batia com isso. A nossa é marcada pelo positivismo. Essa é uma questão, inclusive, interessante que bons pesquisadores podem refletir. Como é aquela concepção que foi histórica, em que momento ela se diluiu? Em que momento? Porque o governo Geisel claramente é o governo desse viés positivista. E Geisel tem origem no tenetismo. Então, em que momento isso se perdeu? No processo de redemocratização? O que é que aconteceu? Não sei. Era uma boa questão para se analisar. Além de outras, como a gente sempre ressalta aqui, a importância do ex-ministro Júlio, mas os pontos que ele destaca sobre a questão da política de defesa, o papel do Congresso que se omitiu. E esse período que eu digo de 25 anos, nós tivemos uma intervenção militar entre 1889, República, a 1990, durante 100 anos, um século, permanente na cena política, permanente. O exército, em especial, era um partido militar. Toda hora, Oliveira Ferreira, tem uma série de livros, uma época, escrevia sobre isso, fazia uma análise em certos momentos da história brasileira republicana, essa presença, intervenção constante. Isso terminou a partir, especialmente do governo Collor, que é promulgada a Constituição em 5 de outubro de 88, vem a eleição direta depois de 29 anos, em 1989, e em 90, em março, a 15 de março, toma posse o Collor, e aí desaparece essa questão. Paulo vai passando o tempo, inclusive tem vários escândalos de corrupção, tem a questão das fardas no governo Collor. Leio meu livro sobre o governo Collor, tem lá a história das fardas do exército, e o papel muitas vezes triste que o general Carlos Tinoco, ministro do exército, fazia de levar bilhetinho de uma ministra para um ministro e do ministro para a ministra. Ele ficava meio no meio levando bilhetinho para lá e bilhetinho para cá. Bem, mas deixando essas histórias do submundo, indo ao que nos interessa, ao fulcro da questão, é que esses 25 anos, de 1990 até 2015, poderia ter sido rediscutido o papel das Forças Armadas, mudado o currículo, discutindo uma política de defesa e as promoções também sendo alteradas, porque não é possível essa gentalha, essa caterva de chegada general de quatro estrelas. Algo está errado, tem muitos desses aí que não merecem essa promoção. O que é que aconteceu nesse caminho todo? É que aí cabe aos pesquisadores se debruçarem sobre esse período, tentar a compreensão disso e cabe aos políticos e à sociedade civil, e esse é o Brasil pós-Bolsonaro, que eu já estou falando aqui, já antecipando questões que nós vamos discutir lá na frente, que é o que nós vamos fazer com essas Forças Armadas. Esses milhares de oficiais vão ter de voltar para os quartéis e os da reserva vão voltar a vestir pijama, não vão continuar mamando nas tetas do Estado. É condição sine qua non para a estabilidade política. Segundo, é necessário julgar todos os crimes de lesa humanidade cometidos, se for por civis ou militares, não importa, na maior tragédia sanitária da história do Brasil. eles tentam, não vamos conciliar, conciliar e empurrar para baixo do tapete 550 mil cadáveres. Não dá, haja tapete para isso, não dá, não dá mais. É necessário, portanto, enfrentar essa questão. E isso aí é indispensável. Se nós não fizermos isso, no momento adequado, nós vamos voltar sistematicamente e ter problemas. ou seja, as instituições republicanas acabam não se consolidando. E não se consolidam, por quê? Porque nos momentos chaves que é necessário enfrentar o passado recente, há uma busca da conciliação, como se fosse uma saída brilhante e tal. Não é. Ela mantém o problema, esconde o problema embaixo do tapete, mas ele vai reaparecer em certo momento da história, como, por exemplo, nós estamos agora tendo em relação ao papel das forças armadas. Se essa questão tivesse sido apresentada lá em 1990, com o início da, depois da promulgação da Constituição da Efetiva Redemocratização, nós teríamos discutido. Mas, veja, tem momentos, se você for ver, quando foi criado o Ministério da Defesa na gestão Fernando Henrique, o primeiro que ele designa para lá é um político horroroso, que é o Elcio Alvarez. É uma piada. É uma piada. É uma piada. E depois, você vai, chega no governo do PT, quando a pessoa não tinha o que fazer, o Lula mandava ao Ministério da Defesa. Até o José Alencar passou pelo Vice-Presidente da República por lá. Então, virou um encosto. Você não tem o que fazer, manda lá. E foi indo assim, vão pondo, vão pondo lá, sem discutir seriamente a política de defesa, sem discutir seriamente qual é o papel das forças armadas num país continental como o nosso. Discutir uma guarda nacional para as fronteiras, por exemplo, não houve discussão nenhuma. E o que acontece? Temos esse tremendo problema agora de difícil solução. e nessa história toda, o Bolsonaro jogou nesses últimos dias o centrão. E começou a falar que ele era do centrão, eu sou o centrão, eu nasci no centrão, porque o centrão é isso. Aí sobe o Heleno, que disse aquelas bobagens, que é um outro passo palhão, é um bobalhão. São generais bobalhões, de piada, de chanchada, da Atlântica. Põe aí, escreva no Google, parece coisa do Cantinflas, para lembrar os que conhecem um pouco do humor latino-americano do cinema. São Cantinflas, aquela é uma palhaçada, são os generais, são ridículos. Então, a pergunta que vai se fazer, o que vai fazer com essa turma? Mas o que ele fez, o Bolsonaro? No meio dessa bagunça toda, ele começou a falar do centrão, e aí esses militares esqueceram o que disse recentemente, que eram tudo oportunistas, também estão lá para a turma completar, e apareceu, então, que o centrão, e aí começa todo mundo a falar no centrão, porque o Bolsonaro coloca uma questão, todo mundo vai atrás, começa a falar daquilo. e ele continua fazendo o seu real, é uma manobra militar, um diversionismo, você coloca aqui as suas tropas, aqui dá a entender que você vai atacar aqui, e na verdade, você está guardando as suas tropas, você vai atacar por aqui, você vai muitas vezes iludindo o inimigo, e você vai atacá-lo pelos flancos tal, qual é a jogada? Você põe o centrão aqui, mas o teu objetivo não é aqui, o teu objetivo é o golpe de Estado, portanto, a questão não é o centrão contra o impeachment, isso daí, ele sabe, que o centrão não vai fazer, o centrão vende até a mãe entrega, se o centrão perceber que as ruas estão pedindo impeachment, a situação econômica está ruim, e eleitoralmente é bom para o centrão o impeachment, vai ter o impeachment com o Ciro Nogueira ou sem o Ciro Nogueira, e é capaz do Ciro sair do Ministério e votar o impeachment do Bolsonaro, governo que ele estava há semanas atrás, no caso dele sair, nessa hipótese. Então, aqui, não se iludam, a questão central é por aqui, é por onde estão ainda as tropas golpistas, o golpe do Bolsonaro continua em andamento, ele continua desmoralizando o processo eleitoral de 22, vai querer ensanguentar esse processo, vai gerar um 6 de janeiro, um Capitólio, em larga escala aqui no Brasil, que não vai ser um dia, serão dias, e dias muito tristes aqui no Brasil, é o que ele pretende, vai colocar as forças armadas numa situação terrível, elas vão ter de aderir ou não ao golpe, elas sabem o significado disso, e gerar tensão, caos, guerra civil, desorganização econômica, e por aí vai, porque esse tipo de liderança necessita da instabilidade, esse tipo de liderança não precisa da estabilidade, a instabilidade faz mal, a instabilidade faz bem para produzir o caos, então essa é a questão, não se iludam com esse movimento da peça, vamos também lembrar o xadrez aqui, outro dia eu vi até referência do Bob Fischer e Boris Fasco, grande jogo, que marcou época, aqui no Brasil, nós acompanhávamos os jornais, o Jornal da Tarte e a coluna de xadrez, todo mundo falava de xadrez, aqui na Rua Augusta foi feita até, criou-se uma outra escola de xadrez chamada Capa Blanca, um grande xadrista, perto da Fernanda e a Buquerque, só se falava dessa grande disputa, que tinha a Guerra Fria, e o Boris Fasco, que era um jornalista cheio de muito simpático, que representava o nosso bete, era o campeão mundial, e conta o maluco do Bob Fischer, o americano, que inclusive se perde, começa a perder por 2 a 0, resolve não comparecer os jogos, aquela maluquice no fim ganha, e todo mundo só falava nisso, eu também, porque eu estava estudando aqui, fazia o colegial na época, e todo mundo na minha classe, era uma classe pequena lá, mas as pessoas, algum pequeno grupo era interessado em política, uns 4, 5, era interessante, e aí falava-se muito em xadrez, como se fosse vender xadrez para tudo que era lugar aqui, então é como se fosse, vamos voltar agora a um movimento xadrez, político e tal, claro que o Bolsonaro é tudo isso que a gente fala, mas ele chegou muito mais longe do que qualquer pessoa poderia imaginar, eu inclusive, eu nunca imaginaria que ele chegaria à presidência da república, por exemplo, em 2017, quando eu estive com ele, onde eu trabalhava, eu nunca imaginei que aquele indivíduo, aquele acelerado, chegaria à presidência da república, sinceramente, é um acelerado, que não conseguia articular duas frases, que trazia colinha, como eu já contei algumas vezes, colinha, era uma pessoa daquele tipo, fosse chegar à presidência da república e com os poderes que o presidencialismo imperial dá ao chefe do executivo, então é terrível, então a questão toda, não se iludam com essa questão do centro, isso é secundário, secundário, ele cria um outro ministério, vai pensar no Nix, o Lorenzoni, o Nix está pensando nos cabelos que ele não tem, fazendo aquelas coisas, o sujeito grotesco que mentiu na história da invoice, do Acovaxin, é um babaca, é um bobalhão, é um bobão, é um bobão, um bobão inexpressivo, tal, medíocre, que daqui a alguns anos ninguém lembra mais dele, como nós o lembramos muitas vezes de fatos desse século de 20 anos atrás, de 2001, 2002, você nem lembra, a gente que poderia ter expressão naquela época, você não lembra, vai passando, então a questão que interessa não é essa história do Ciro Nogueira, a posse dele, vão fazer o barulho, os jantares que ele vai, tudo isso, vai sair, que não sei quem estava no jantar, isso aí é tudo, o Salam Alec não leva a nada em termos analíticos, o que interessa é que o golpe continua, continua aqui, pelo lado de cá, ele continua movimentando as tropas, tem com ele os comandantes da aeronáutica, que é um brigadeiro de festa infantil, medíocre também, um bobalhão, que não consegue levar cilindro de oxigênio para Manaus e não tem vergonha na cara, devia se esconder ou pedir demissão, as pessoas morrendo com falta de ar e esse brigadeiro de festa infantil, brigadeiro rançoso, não consegue levar um cilindro esse medíocre, mas tem esse na mão, da Marinha fica ali, mas na hora do vão ver pode ficar com o Bolsonaro e o general Paulo Sérgio, até o momento, apesar daqueles que querem livrar sua cara, dizer que não, é que ele está fazendo uma articulação, ele não quer bater de frente com o Bolsonaro, porque senão o Bolsonaro põe alguém da confiança dele, eu não vejo nada disso, concretamente o que eu vejo é ele silencioso, em relação aos planos golpistas do Bolsonaro, as PMs insubordinadas, às 27, como eu sempre disse, fui o primeiro a dizê-lo, tem as maluquices de armas aí espalhadas, inclusive matérias que saíram esses dias, o número de cidadãos armados, podem ter até seis armas que o maluco, o nazista Bolsonaro autorizou, e a economia não anda, a economia não anda e não anda por quê? Porque não tem emergência da economia, quem é Paulo Guedes? Eu falo astrão, que eu fui o primeiro a dizê-lo e vocês são testemunhas disso, então nesse cenário, que é um cenário portanto de turbulência, ele continua com as suas movimentos, suas tropas para o golpe, ataca o Supremo, ataca o Congresso Nacional, ataca o processo eleitoral, continua, ameaça os órgãos de comunicação que querem manter independência em relação ao governo nazifascista, e faz, se precisar fazer mais, ele faz, porque é um homem que veio do submundo carioca, do mundo miliciano, eu não sei se ele participou de assassinatos ou não no Rio de Janeiro, eu ponho um ponto de interrogação, eu tenho o direito de pensar, foi, não foi, ele era sócio do ex-capitão madriano? Era ou não era? E posso perguntar, e por quê? É a pergunta, ele condecorou através do Flávio Bolsonaro esse homem com a medalha tiradentes, e empregou durante sete anos a primeira esposa, e durante vários anos a mulher, e você só faz isso se você tem relações de sociedade, que sociedade, não só no escritório do crime, no volume, olha que eles arrecadam mensalmente uma fábula, como também eleitoralmente, no sentido do controle do colégio eleitoral, onde as milícias têm domínio territorial, né? Então, eu não sei se ele foi sócio ou não, eu não causaria admiração se achasse provas, né? Vamos ver, o Queiroz estava ameaçando, querendo falar, até hoje os celulares da segunda esposa do Adriano, eu não sei o que tinha lá concretamente, apareceu, e eram muitos, eram quase uma dúzia, ele trocava os chips, etc, tal, cadê? Por que o assassinato de Marielle Franco não anda no Rio de Janeiro? Vocês viram as promotoras saírem da investigação? Por que tudo não anda? Porque tem um Estado corrompido, um Estado miliciano, do qual o Bolsonaro foi parte durante três décadas, né? E do qual, ele fazia parte de tudo aquilo, estimulando todo aquele ódio, aquela violência, tudo aquilo, ele é parte, ele é um dos chefes, e esse homem miliciano chegou à presidência da República e continua cometendo crimes, o nazista, o nazista Bolsonaro. Então, a questão que se coloca é que o golpe continua em andamento, só que é um andamento silencioso, é isso que precisa ser entendido. quando você tem um golpe silencioso, você vai minando paulatinamente as instituições, e como elas não respondem, ele vai avançando, elas vão ficando com a estrutura carcomida, esperando o momento adequado, quando ele considerar que ele tem o domínio completo das Forças Armadas, das PMs, um desgaste dos poderes constituídos, né? E no momento que as investigações estiverem próximas a ele da CPI da Covid, porque ele é ladrão, corrupto, assassino, genocida, aí ele vai tentar mostrar que a CPI está conspirando contra ele, né? Vai ser esse o discurso, hein? Eu conheço, pode registrar. Aí vai ser o momento do embate. Então, ela volta a trabalhar os depoimentos, a CPI, semana que vem, e agosto é o mês trágico na história brasileira, 5 de agosto, tentado Rua Tonelheiro, 24 pela manhã, suicídio de Getúlio Vargas, 25 de agosto, também pela manhã, renúncia de Jânio Quadros, teve em 1961, e teve todos as consequências, tá? Um mês bastante complicado. Aguarde, o golpe continua em andamento, o nazista camufla com o centrão, né? Tenta esconder as suas ações, pode esconder pra ir pra essa turma aqui, mas nesse espaço, não, esse movimento eu tô devastando e apresentando a vocês e veremos como que eu estou com a razão. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 625 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado no mês. Indique uma amiga, uma amiga fácil, o blog do Vila, diga canal YouTube Marco Antônio Vila, diga pra ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembro também que nós temos as entrevistas, hoje postamos com o Salmão Moreira, autor da PEC do Semi Presencialismo. Você quer saber o que é isso? Assista a entrevista, eu fiz pergunta como se fosse uma coisa de didático-pedagógico, fui perguntando pra que ele respondesse, não emitia a minha opinião, eu queria que ele apresentasse a proposta, ele foi apresentando toda a proposta, se você quer entender, veja o que o autor da proposta está explicando, assista no meu canal, a entrevista está muito interessante, temos a questão de Canudos, que eu já falei, a questão da memória musical de Canudos, com o Fábio Paes, tem o doutor Dimas Covas, diretor-presidente do Instituto Butantan, falando coisas que estão muito presentes aí, sobre a Covid, as variantes, etc, o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, e o senador Jorge Cajur, essas são as últimas entrevistas, assistem, vão ter várias que já estão marcadas para essa semana, entrevistas importantíssimas, importantíssimas, nós criamos, é uma coisa muito legal, um clube, um clube de membros, seja membro desse clube, é uma coisa muito legal, muito bacana, clique lá, tem selos, tem os emojis, e tem os conteúdos exclusivos, nós já postamos dois, no final agora da semana vai ter mais um, que já foi feito, já foi gravado, sobre o governo JK, 50 anos em 5, e teremos outros conteúdos para o mês de agosto, para aqueles que fazem parte desse clube, seja membro do clube, é bem bacana, é bem legal, no Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovila.com.br, tem os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da ditadura militar no Brasil, que é fácil isso, basta acessar, portanto, www.cursovila.com.br, nos encontramos amanhã, até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,